Nem Judas foi tão traíra quanto os meus pais. Foi aniversário da minha tia Ana, e adivinhem? O restaurante era pet friendly. Eles poderiam ter levado a gente, mas deram a desculpa de que o Valenoide deles estava perto de vencer. Até aí eu não tava sabendo de nada disso, tava ocupado demais brincando de bexiga. Mas quando eu vi minha mãe toda arrumada, e eu sem coleira nenhuma, fiquei boladão. Só que eu não ia deixar isso barato. Enquanto isso ela estava lá, adorando os outros cães. É pecado cobiçar o cachorro do outro, ela fazendo carinho, enquanto eu estava em cárcere privado. E minha mãe é tão falsa, que finge que é uma pessoa responsável. Mas nos stories ela tá assim. Aí eles chegaram em casa, e nós tínhamos preparado uma surpresa pra eles. Gostou querida? Ela ficou muito impressionada. Eu ainda convenci minha irmã a participar. Gostou o fofa? Chegaram duas da madrugada em casa, e ainda vão ter que limpar a nossa bagunça. E tem a audácia de colocar essa mão suja no meu focinho com o cheiro de outros cães. A irmã tá com sabor de falsidade. Na próxima eu destruo o sofá. Tchau. Obrigado.